Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. E continuando a nossa terceira aula do mini curso de SketchUp e Make, hoje eu vou ensinar para vocês como mobiliar a kitnet. Então para mobiliar a gente pode fazer de duas formas. Ou você já copia e cola de uma biblioteca que você tem, que no meu caso eu vou usar essa daqui. Já tem aqui os móveis, só precisa girar e mover. Ou você pega a da 3LiHouse. Então aqui ó, eu tenho aqui o 3LiHouse.Sketchup.com. É uma biblioteca onde os próprios usuários compartilham seus projetos. Então você vai ter aqui uma infinidade de opções. Você pode baixar diretamente pelo site. Ou o que eu acho mais fácil, baixar pelo SketchUp. Vou fazer um exemplo aqui ó. Você vem em arquivo, 3LiHouse, obter modelo. Lembrando que você tem que estar logado aqui ó, tá? Na sua conta da Trimble, senão não dá para baixar. Então por exemplo, vou baixar aqui geladeira. Digita aqui o que você quer. Lembrando que tem que ser em modelo, tá? Não em produto, senão ele limita bastante. E aqui ó, vou pegar essa por exemplo. Aqui tá vendo? Eu clico em baixar. Ele vai perguntar, quer carregar no modelo? Sim. Olha só. Aí você movimenta onde você quer. Tá? Aí o que você pode fazer? Você pode girar, né? Pode girar, pode escalonar. Essa opção de escala, ó. Clicar nos grips, ó. Tá vendo? Tá? Vou mover também. Tá bom? Então no nosso caso aqui, eu vou usar o que? Eu vou usar essa biblioteca que eu já tenho. Tá bom? Então eu vou pegar aqui todos os móveis. Vou selecionar tudo aqui ó. Vou dar um Ctrl C, tá? Tem que esperar porque é um pouco lento. E aí eu vou colar na minha base, tá? Na minha kitnet. Copiado aqui, pessoal. Deu Ctrl C. Você vem aqui na sua kitnet e dá um Ctrl V. Demora um pouco, tá? Tá? Porque tá na área de transferência. Ó. Tá vendo? Apareceu aqui, ó. Aí é só clicar em algum lugar. E pronto. Agora todos esses objetos aqui eu preciso encaixar aqui, tá? Então eu vou começar com a porta, tá? Eu tenho a porta aqui, ó. Tá vendo? Seleciona a porta. Mover. Aí eu sempre movo ela aqui no meio. Ponto mediano. Aí eu venho aqui, ó. E aqui, ó. Eu habilito a opção raio-x, tá? Por quê? Porque eu encaixo aqui, ó. Encaixei, ó. Já ficou certinho, tá vendo? Ah, professor. Mas e se a porta fosse maior, né? Por exemplo. Imagina que a minha porta, ela fosse maior. Então eu vou pegar a barra de escala, que é comum acontecer isso, né? Imagina que a nossa porta, ó. Então ela é bem maior. Não tem problema. Seleciona ela. Pega aqui no ponto mediano. Vem aqui no raio-x. Clica. Ficou maior, certo? Tira do raio-x. Ferramenta de escala. E aí, ó. Só você pegar o grip aqui, ó. Encaixa aqui, ó. Aqui. O grip aqui embaixo. Você encaixa aqui. E aqui já tá, né? Você pode deixar um pouco mais baixo. E aqui você encaixa aqui, ó. Prontinho. Tá? Ela se encaixa. Tá? Certo? Vamos pegar essa porta aqui e fazer a do banheiro já, tá? Então a do banheiro já tá no esquema aqui. Essa textura tá diferente, né? Deixa eu desassociar. Vou pegar aqui o pincel. Aqui, ó. Tá vendo que dentro aqui do banheiro tá diferente a textura. Então eu quero que fique igual. Vem aqui em bandeja. Materiais. Aí eu venho aqui, ó. Clico no modelo. Ou seja, no modelo que tá sendo usado aqui. Aí eu procuro, né? A textura aqui do banheiro. Eu acho que é essa, né? O bloco de concreto. Clico aqui, ó. Pra ficar igual. Pronto. Certo? Já tinha deixado uma... 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 uma pia aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. Aí eu clico aqui três vezes no meu objeto pra criar um grupo, né? Pra facilitar. Então, beleza. Eu vou pegar essa porta. Aí eu venho aqui, ó. Mover, né? Seleciono aqui, ó. Clico na ponta. E aí, no SketchUp, aperto Ctrl, tá? Pra fazer uma copy. Então eu vou pegar essa porta e vou colocar aqui. E aí, ó. Eu quero girar ela a 180 graus, tá? Então eu pego a ferramenta aqui, ó. De rotar. Clico aqui, ó. No transferidor. Ele tem que ficar no eixo azul. E aí eu deixo ele alinhado com a porta, tá? E aí eu digito 180, né? 180. Ó, o ângulo aparece aqui embaixo. Então pode ser por aqui também, ó. Aí eu pego a ferramenta mover. Pego sempre aqui no meio, ó. E encaixo. Raio X. Ó. Encaixo aqui no meio, ó. Certo? Tiro o raio X. E aí eu pego a ferramenta escala. E só encaixo aqui. Clico nesse grip aqui, ó. Vou alinhar aqui com a porta. E pronto, né? Já alinhou certinho. Já tem 2,10. Certinho. Agora eu vou pegar aqui a janela do banheiro, tá? Ó. Aqui também tá errado. Então eu tenho que vir aqui. Clico duas vezes pra entrar no objeto. Estilo. Clico aqui, ó. Deixar igualzinho, né? Pra ficar bonitinho. Nossa, o que que eu fiz aqui? Aqui. Aqui. Às vezes é meio chato esse ketchup. Pra você poder enxergar onde você quer. Pronto. Ó. Posso clicar aqui na lupa, ó. Pra centralizar. Clico duas vezes pra sair fora do grupo. Beleza. Então cadê minha janela do banheiro? Tá aqui, ó. Pego ela. Ó. Ela já tá no tamanho... Já tá certo, né? Aqui. Mover. Sempre pego aqui, ó. Ponto mediano. Aí vamos lá. Vou lá. Giro aqui, ó. Se vocês quiserem eu posso compartilhar o produto final, tá, pessoal? Pronto. Então aqui, ó. O que que eu vou fazer? Raio X. Encaixo. Ó. Tá bem maior, né? Então eu pego aqui, ó. Ferramenta de escala. Aí eu posso clicar aqui, ó. Nesse botão aqui, ó. Ó. Coloco aqui. E esse aqui. Eu coloco aqui, ó. Tiro, tiro. Ó. Ó. Ficou certinho. Certo? Fala, professora. Eu quero deixar um pouquinho... Um pouquinho a mais, né? Não tem problema. É só jogar um pouquinho pra fora. Deixando um pouquinho mais... Gordinho. Ó. Clica aqui no grip, ó. Tá vendo? Pronto. Aqui já tá certo. Beleza. Aqui já tinha a pia, tá? Eu vou manter mesmo, tá? Tá certo aqui, ó. Tá, a pia já tá certa. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o box, né? Ó. O box tá aqui. Aí já tem aqui o rolo de papel higiênico e a lixeira. Então eu vou segurar o shift pra mover tudo, tá? Então aqui no banho, ó. Já tem também aqui o chuveiro e o... Chuveiro e o registro, né? Então eu seguro o shift e clico em tudo. Então aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou pegar a ferramenta de mover. E vou escolher aqui, ó. Aqui embaixo. Essa ponta. Aí o que eu faço? Ele já tá na posição correta, né? Aí eu clico aqui, ó. Raio-x. Ó. Quero clicar aqui. Tá selecionado, né? Tá fora. Não tem problema. Eu tiro o raio-x. Clico aqui, próximo. E aí com a setinha, ó. Pode ser no olho mesmo, ó. Tá vendo? Se você clicar com a setinha da direita, ele fixa só no eixo vermelho. Como se fosse o orto do AutoCAD. Então aqui, ó. Eu vou colocar mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Aqui assim. Aí pra você ver se tá bom, né? Ó. Tá vendo que ele ficou um pouquinho pra baixo, né? Ó. Os objetos, tá vendo? Tá vendo? Eu posso selecionar tudo. Pego o mover. Clico aqui, ó. A setinha pra cima no teclado, ó. Até encaixar, ó. Até você ver todo o objeto, ó. Ó. Agora sim. Tá vendo? Tá um pouquinho pra baixo. Agora tá certinho. Certo? O box abre por aqui. Já tá encaixado certinho. Aí, se você quiser ver aqui. Ah, não, professor. Eu quero deixar um pouquinho mais largo o box. Não tem problema. Pega... 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 Então, o ideal é deixar um pouquinho. Vou pegar o box, aqui, ó. Segundo o shift. Eu vou deixar um pouquinho mais... Vou jogar uns 5 cm pra cá. Tá? Vai ficar um pouquinho mais... E aqui, ó. Vou jogar um pouquinho pro lado, aqui, ó. Vai ficar um pouquinho mais folgado. Tá certo? E aqui, nesse vão aqui, eu coloco o vaso sanitário. Então, vamos lá. Ó, o vaso sanitário, tá vendo aqui, ó. Ele tá torto. Né? Então eu tenho que pegar ele, ferramenta de girar, aí eu tenho que pegar aqui, clicar aqui no bico dele aqui embaixo e alinho o compasso, tá vendo? E aí eu alinho onde eu quero, no caso eu quero assim, 45 graus, certo? Ferramenta mover, pegar aqui mesmo e vamos levar aqui. Ó, tá aí em cima, né? Ferramenta raio-x, pega aqui embaixo e aí eu posso clicar aqui, ó, na face, tiro o raio-x e agora é só encaixar. O problema é que ficou muito apertado, né, pessoal? Então não tem jeito, eu vou ter que pegar aqui, ó, e dar uma... Esse aqui eu vou pegar aqui, ó, e vou ter que mover um pouquinho, tá, pra cá, 5 centímetros. E aqui o vaso, eu vou aumentar um pouquinho ele, clicar na escala, vou clicar aqui no grip e vou aumentar 1.1, 10%, né? Tá? Vou girar mais um pouquinho pra cá, pega a ferramenta aqui, deixa eu mover, ó, joga pro lado aqui, tá ótimo. Certo? O nosso banheiro tá pronto. Vou pegar a cozinha que tá fácil também, ó, a cozinha, ela é um módulo só, né? Tá vendo aqui, ó? Então a minha cozinha, ela vai ficar aqui, ó, nessa posição. Então eu vou pegar a cozinha, vou pegar ela aqui, ó, selecionar, girar, né? Aí eu tenho que colocar a posição aqui, ó. Se caso você colocar o cursor, o transferidor ficar dessa forma, tá vendo aqui, ó, diferente, é só você apertar a setinha até ele ficar no eixo que você quer. Então eu quero o azul, clico aqui, alinho, né? E aí eu vejo em posição que eu quero. Então eu quero deixar assim, ó, 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 assim, ó, tá, ó, alinhado com o eixo verde. Aí eu pego aqui, mover, pego aqui atrás, ó, e aí eu encaixo aqui, ó, raio-x. Aqui, ó, pronto. Ó, tá bem, ó, ficou um pouco torto, né? Ó, tá vendo, ó, tá torto. Não tem problema. Eu pego aqui, ó, ferramenta de girar, posso pegar aqui em cima mesmo, ó. Ó, melhor, pego aqui, setinha pro lado, alinho aqui, ó, eixo vermelho. Aqui, ó, peraí, não foi, peraí, vou clicar aqui, no ponto, alinho com o objeto, pronto, agora sim. Tá vendo que tá muito grande? Então eu tenho que subir um pouco, né, ó, pra cima, ó, até você ver aqui, ó, tudo aqui. Aí, ó, o que que eu vou fazer? Eu tenho que pegar o objeto aqui, ó, e aí eu vou pegar e vou deformar, ó, clica aqui na ponta, ó, até aqui, ó. Prontinho, a cozinha tá encaixada. Aí aqui, na verdade, só mover, né, pra encaixar aqui. Pronto. Um pouquinho maior, né, um pouquinho maior. Então o que eu posso fazer? Posso pegar aqui, ó, a ferramenta de escala, clico aqui, ó, e clico aqui, ó, na linha aqui, ó, pra encaixar, tá? Ah, quero deixar um pouquinho maior, não tem problema. Deixa um pouquinho. Pronto. Qual que é a ideia, pessoal? Quando você trabalha com um móvel, quando você baixa um móvel, a ideia é sempre que você aumenta ele em até 20% ou diminui em 20%, ou seja, fator de escala 0.8 até 1, que é 80% até 1.2, né, que é 120%, ó, tá? Mais que isso, ele fica desproporcional, tá bom? Certo? Beleza, né? Agora vamos começar a mobiliar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, ó, uma mesa aqui pra dois lugares, né, então eu posso criar um grupo, posso selecionar aqui e aqui, ó, com shift, ó, segura o shift, botão direito, criar grupo, tá? Só que agora eu vou ter que girar, né, eu vou colocar aqui, ó, essas duas mesas, ó, essa mesa aqui, ó. Então, na verdade, tem que girar, né, então eu vou pegar ela, esquadro, alinho com a mesa, e aí eu deixo no eixo que eu quero, que é o eixo verde. Aí eu pego a ferramenta mover, e aí eu coloco aqui onde eu quero. Posso colocar aqui mesmo, raio-x, coloco aqui embaixo, não tem problema, ó, tiro o raio-x, clico e subo, ó. Perfeito. Tá vendo? Eu posso pegar aqui, ó, mover aqui, aí fica assim, ó. Giro um pouquinho pra cá. Perfeito. Ah, tá muito encostado aqui, eu quero deixar um pouquinho, ó, cachorro. Eu vou deixar assim mesmo, tá? Deixar um pouquinho menor. Vou pegar aqui, ó. O que eu posso fazer? Tá diferente, né, esse grupo aqui, ó, ele tá... Eu criei ele quando tava torto, então eu vou desassociar. E aí eu associo de novo, ó, segura aqui o shift. Criar grupo. Pronto. Agora eu pego aqui, ó. Ó, ponto 95. Só pra ficar um pouquinho menos, tem um espacinho aqui, tá? Beleza. Aqui eu tenho espaço pra brejar a porta da geladeira, né? Quer dizer, vamos ver, né? Ó, vou medir daqui, mais ou menos, né, daqui até aqui, ó. Tem 66. Da geladeira até aqui, ó. 58. Então não abre a porta, tá vendo? Então eu tenho que deixar um pouquinho menor ainda. Então, na verdade, quando eu abro a porta da geladeira, vai ficar maior, né? Ela avança assim, esse granito aqui. Então eu vou deixar um pouquinho menor. Ponto 95 também. Pronto. Acho que agora tá bom. Certo? Agora o que a gente vai fazer? Janela, né? Então essa janela aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Pego, mover. No meio aqui, ó. Ponto mediano. Né? Vem. Ó, já tá nesse tempo aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó. Visão de raio-x e pego no meio aqui, ó. A gente encaixou certinho. Aí o que eu faço, ó? Selecionou ela, mover. Pego aqui na ponta. Como é igual, aperto o contra. E clico aqui, ó. Clico e encaixo. Certo? Vai salvando, né? Clica aqui em salvar. Beleza, né? O que eu vou fazer agora? Vou colocar a cama, né? Então, ó. A cama tá aqui, ó. Então é só mover, né? Então, pego aqui a cama. Pegar aqui mais ou menos. Visão de raio-x. Vou pegar o tráfico aqui, ó. Tira a visão de raio-x. E mover um pouquinho pra cima. Cetinho. Acho que assim tá bom, né? Certo? Ó. Aqui ficou um pouquinho apertado, né? Mas se tiver 60 passas. Vamos ver aqui, ó. Vou pegar a medida aqui. 74. Então, uma pessoa passa. Tá? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, ó. Ó. Esse aqui eu já usei, né? Ó, ó. Tem um ar-condicionado. Então, vamos pegar aqui o ar-condicionado. Esse quadro aqui, ó. Seleciono. Eles estão na mesma posição. Pessoal, já tá mais ou menos pronto. Na verdade, eu só... Já tinha a pronta a kitnet. Eu só baguncei, né? Pra gravar o vídeo, tá? Mas, na verdade, se você fizer do zero, vai demorar um pouco mais mesmo, tá? Então, aqui eu tenho um quadro, né? Um ar-condicionado. Vou pegar aqui, ó. Eu vou colocar aqui no meio da casa. Vou deixar o ponto mediano aqui. Raio-x. Ponto mediano. E aqui eu baixo, tá? Verifica o eixo azul, né? Acha mais ou menos aqui assim. Acho que assim tá bom. Certo? Tiro o raio-x. Beleza, ó. Já tá terminando. Vamos pegar agora aqui, ó. Eu tenho aqui um armário. Tá vendo aqui o guarda-roupa. Vou pegar o guarda-roupa. Vou girar ele. Alinho ele com o transferidor com o objeto. E aí eu deixo alinho no eixo vermelho, no caso. E aí eu pego aqui, ó. O armário. Para o guarda-roupa, né? Encaixa aqui, ó. Seleciono, né? Eu vou mover ele pra cá, ó. Aí no caso do guarda-roupa. Ele tá bem mais alto que a casa, né? Então eu pego aqui, ó. Ponto mediano. Raio-x. E aí posiciono aqui, ó. Certo? Tiro o raio-x. Aí o guarda-roupa, eu vou deixar ele, na verdade, aqui, ó. Tá? Do lado da cama, tá? Então eu vou pegar ele aqui, ó. Vou girar. Opa! Seleciono o guarda-roupa. Vou girar ele em 90 graus. Né? 50 graus. E aí o que eu faço? Vou encaixar ele aqui, ó. Vou girar. Vou pegar ele e vou mover ele mais pra cá, ó. Vou colocar ele mais ou menos aqui, assim, ó. Vou deixar ele um pouquinho maior, tá? É 1.2. Ó, pra ficar um pouquinho maior. Certo? Aí o que eu faço? Aqui eu vou colocar a... A televisão. Então a televisão tá aqui, ó. Não vou colocar... Melhor, vou colocar... É... A mesa do computador. Tá vendo aqui, ó? Vou mover. Ó. Movo aqui, ó. Na face. Ó. Na verdade tá mais em cima, né? Eu clico aqui, ó. Na face. Grudou, né? Aí eu giro. Vou pegar aqui, ó. Vou alinhar. Já tá alinhado, né? Ó. Clico aqui, ó. Aí eu giro 90 graus. Quando você girou o objeto, ele fica selecionado. Aí eu só pego ele pra mover. Ó. Aí o X. Eu posso colocar aqui, ó. Giro. E aí eu coloco mais pra cá. Vou guardar a roupa. Eu posso grudar ele na parede. Certo? E aqui eu vou colocar... Aqui eu coloco a... Aí eu só mudo a televisão, né? A televisão tá com esse... Tá com esse... Na verdade, eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar aqui o... O... A escrivaninha. Eu vou girar aqui, ó. O computador. Selecionou ela. Vou pegar aqui, ó. Vou girar 90 graus. Vou mover. Pega ela aqui, ó. Aí eu coloco ela aqui, ó. Essa aí que vai ficar um pouco... Acho que ele fica ruim, não. Tá bom. Aí o que eu faço? A televisão, ó. Já tá aqui, tá vendo? Então eu pego a televisão, ó. Vou mover. Pego aqui, ó. Que é na diagonal, esse molho. E aí eu encaixo. Aqui, ó. Visão de raio-x, né? Encaixo aqui, ó. Tiro. Perfeito. E aí eu coloco... Eu posso até mover mais pra cá, ó. Um pouco, ó. A televisão pega um pouquinho aqui da... 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 Não tem problema. Acho que aqui a pessoa consegue passar, né? E aqui eu coloco... A... Sofá. Sofá já tá no esquema aqui, ó. Seleciono. Pego aqui embaixo. E aí eu coloco aqui, ó. Ficou em cima, né? Aí ele aqui, ó. Quando acontece isso, ele vai com medo da parte, gente. Mas tem que girar até... Ó. Aí eu coloco aqui, ó. Visão de raio-x. Ó. Na face do grupo, tá vendo? Aí ele deixa grudado. Perfeito, ó. Ó. Se eu quiser colocar mais pra cá, né? Pronto. Deixar mais encostado. Assim tá bom, né? Certo? Ó. E aí, por fim, a gente tem aqui a... A... A prateleirinha. Né? Então, pega a prateleirinha. Selecionou ela, ó. Aqui tem um segredinho. Se eu tenho uma prateleira, seleciono ela. Eu vou colocá-la aqui, ó. Né? Então, eu vou colocá-la aqui em cima. Giro ela. Aí alinho o transferidor. Coloca-la aqui. E aí eu vou... Pegar ela. E vou descer... No eixo Z, né? Aqui, ó. Até aqui embaixo. Tá? Aqui, ó. Aí eu vou subir ela. Aqui. Aí eu vou... O que que eu faço? Eu vou subindo, né? Apertando CTRL. A cada 50 centímetros. Então, aqui, ó. 0.5. Seleciono de novo. CTRL. 0.5. Ah, meu Deus. Mudou a posição aqui, ó. Então, eu seleciono aqui. CTRL. 0.5. Pronto. Eu tenho dois metros de prateleira aqui, ó. E por último, vou pegar um quadrinho aqui, ó. Se eu cheguei, pode ligar desse rapaz aqui. Aí eu só seleciono. No Procmover, né? Pego aqui no ponto mediano. Ponto mediano. E eu coloco aqui, ó. Mais ou menos aqui, assim. E, voilá. A nossa casa. Clica aqui na lupa. Vão dele centralizar. A nossa casa tá pronta. A kitnet tá toda mobiliada. Salva. E aí, agora eu vou dar uma dica, ó. Que é o seguinte, ó. Então, é limpar os elementos que estão ociosos. Se eu puxo do AutoCAD, ó. Clica aqui no alto. Tá? Centraliza. Então, a nossa casinha tá aqui, ó. Bonitinha. Salva. Aí, aqui, ó. Vai ter a opção. Você vai ver aqui em janela. Informações do modelo. Aí, aqui em estatísticas, ó. Eliminar os não usados. Clica aqui. Ele vai eliminar os blocos, as texturas que não estão sendo usadas. E aqui, você clica em corrigir os problemas. Se tiver algum erro, né. De log, alguma coisa. Ó. Nenhum problema encontrado. Fecha. E salva. Tá? Aí, na próxima aula, eu vou ensinar a imprimir e renderizar, né. De, claro. De uma forma bem simples. Tá? Ah. Ficou faltando. Se você fizer a atenção, ficou faltando aqui, né. A janela. Então, eu vou pegar essa janela aqui. Vou pegar ela. Clica aqui. Control. E vou colocar aqui. Só que tem um detalhe, né. Ela tá... Dessa forma aqui, tá. Ela tá abrindo pra fora. Então, na verdade, eu tenho que girar, né. Eu vou selecionar ela aqui, ó. Clicar. E digitar menos um. Tá? Por quê? Menos um é como se desce a 180 graus. Aí, aqui, ó. Como a janela tá no meio, né. Então, eu vou deixar ela no meio também. Seleciono aqui, ó. Raio X. Então, eu pego aqui, ó. Mediano. E coloco no mediano. Perfeito. Aí, aqui, eu coloco na visão de topo. E aqui, na lupa, pra centralizar. Que você usa o Extend. Salvo. E pronto. Terminada a kitnet. Tá? Certo? Vamos ver que tamanho ficou, né. Então, se a gente vem aqui em Downloads. Vamos ver que tamanho ficou aqui a nossa kitnet, né. Ó, ela ficou com 40 MB por som. Quase 40 MB. 38 MB. Então, por isso que eu falo que tem que tomar cuidado com os imóveis que você usa. Acaba ficando pesado, né. Imagina, uma kitnetzinha dessa. 40 MB. Mas, já vi trabalhos de alunos, né. TCCs. De shopping, de loja. Que deu quase 1 GB, né. De tamanho. Então, tem que tomar cuidado. Tá bom? Certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Terminando a aula 3. Semana que vem, a gente continua com a aula 4. Beleza? Um abraço. E bons estudos. TCC. Obrigado.